Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como eu faço as minhas compras no AliExpress de maneira segura, de maneira tranquila, sem muitas dificuldades. Então fiquem com a gente até o final. Antes de mais nada gostaria de dizer para vocês que quem comprar dois pacotes de chumbo estrela de prata tanto .8 quanto .9 vai receber frete grátis e vai receber dois cupons para concorrer a uma linda carabina PCP Tiger M18 calibre 5.5 e junto vai levar um cano 18 polegadas com supressor sobre cano de cano 635. Então não perca essa oportunidade. Entre em contato com a Sandra via WhatsApp, compra os seus dois pacotes, receba frete grátis para todo o Brasil e ainda concorra a uma Tiger M18. Linda essa arma, muito precisa e muito leve. Hoje é uma das armas mais vendidas que a gente tem na CO2 do Brasil. Mas vamos ao que interessa, vamos a como eu faço as minhas compras pela internet no AliExpress. Se você não tem conta em banco, se você não tem cartão de crédito, isso não é problema. Basta fazer o seu cadastro via celular no PicPay. O PicPay é um banco digital, onde você entra pelo aplicativo do PicPay, faz o seu cadastro, você manda as fotos da sua documentação, o provante de endereço e você, com isso, sendo aprovado, você consegue pedir um cartão de crédito. Você vai vindo aqui, ó, pedir um cartão de crédito. Com esse cartão de crédito, eu já tenho o meu, você consegue fazer as suas compras internacionais no AliExpress sem maiores dores de cabeça, podendo parcelar até em seis vezes sem juros. Isso que é o mais importante. Eu já tenho o meu e eu tenho conta no PicPay. Você vai lá no aplicativo, nós temos um código que ainda vai te dar R$5 de gorjeta lá, tá bom? Eu utilizo o PicPay para fazer as compras no AliExpress. Vamos ao aplicativo do AliExpress. Primeira coisa, você tem que abaixar o aplicativo do AliExpress. Vai abrir sua conta. Eu já tenho a minha conta. Já tenho aqui uma lista de desejos, coisas que eu vou comprar para fazer vídeos para vocês. E um dos maiores desejos que eu tenho hoje é comprar um Red Dot. Que é esse Red Dot aqui. Que é um Red Dot para pistola. Esse Red Dot é um Flip Open. Ou seja, você abriu ele, ele vai começar a funcionar. Vamos ver aqui as fotos. Esse Red Dot, ele vem já com trilho para 20mm, que pode, como vocês podem ver aqui, ó. Você pode usar tanto em pistola, você pode usar também em carabinas, tá? De trilhos de 20mm. Olha como é bonito. Você pode colocar dessa maneira. Olha só que show de bola. Olha como ele fica bonitinho. Qual a vantagem desse Red Dot? Ele é muito compacto. Ele, você abriu, ele funciona, você fechou, ele desliga sozinho, tá? Vem com todos esses acessórios aqui. Vem com a capinha. Vem com o trilho de 20. Vem com os parafusinhos, uns parafusos. Vem com as chaves Allen. Bem sossegado. Esse aqui vem completinho. Tem outras cores também. Mas o que é mais importante aqui é que eu já tenho essa lista. Se você desejar comprar um igual, fica a seu critério. Um dos aplicativos que eu uso muito para verificar se os vendedores são bons ou não, eu clico aqui, ó, nesse botãozinho aqui em cima. E aí eu vou lá embaixo, ó, mais. E compartilho com o AliHelper. Esse AliHelper, ele vai dizer todo o histórico do vendedor, tá? Olha só. Aqui tá puxando todo o histórico do vendedor. Tá falando aqui que ele tem 68%. Bem legal. Olha só aqui. R$120,00 a R$165,00. Frete de R$65,00, tá? Ok. Vendedor tem quatro bandelinhas verdes, só uma negrinha ali, mas diz que é legal. É vendedor mais confiáveis, tá? Vamos ver aqui os semelhantes. Quais são os semelhantes? Pelo jeito não tem muitos semelhantes aqui não, tá? Então, vai ser ele mesmo. Vamos voltar para cá. Vamos ser redirecionado para o Alec Express. Estamos no Alec Express. Vamos ler o que vai vir aqui nesse brinquedinho lindo, tá? Bom, tá aqui. O que mais me interessa é isso aqui. É uma lente reflexiva de ponto vermelho dobrável. Ele tem 22mm de largura e 16mm de altura, ou seja, 2.2cm por 1.6cm, tá? Quando você dobra para baixo, ela desliga, tá? Ou seja, ocupa menos espaço e está desligada. Quando você aperta o botãozinho, ela levanta e liga automaticamente. Ela não tem ampliação, ou seja, o que você está vendo com o seu olho ali é o que ele vai te dar na lente. Retículo é um reddot, 3 pontos de moa, comprimento é de 2 polegadas, tá? Esse comprimento aqui é de 2 polegadas, largura de 1.2 polegadas e altura de 1.1 polegadas, tá? A bateria não vem inclusa. Ela já vem com os montes para Glock e outras pistolas e também com o trilho de 20, que é o que interessa para a gente, tá? O sistema de lente de aleta para cima, implanta posição, ou seja, levantou ela liga, baixou ela desliga, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais barata que isso. Mas ó, bem legal, eu acho que vai ficar certinho na caçadora, hein? Eu acho que vai valer a pena comprar esse reddot aqui. Bom pessoal, já fiz uma pesquisa rápida, vi que tem com vendedores piores, né? Então eu vou ficar com esse vendedor aqui mesmo e vamos lá qual que eu vou escolher. Eu vou vir aqui, ele tem os pretos, tem o Dan, tem o preto com um monte, que é esse aqui que eu quero. Vamos clicar aqui para abrir essa imagem. É esse aqui que eu quero, olha que show de bola, ó. Por que que é esse aqui que eu quero? Porque ele já tem o trilho ali, ó. Ó, bem bacana, tá? Vende até com a chavinha de fenda. Ok, é esse aqui que eu quero. Vou escolher o que eu quero da China. Ok, então lá da China 21 dólares, frete 1 dólar. Então vamos colocar aqui em comprar agora. Bom pessoal, já escolhi a forma de pagamento. Coloquei meu endereço onde eu quero que entregue. Coloquei o cartão de crédito que eu quero que seja utilizado. E coloquei aqui que eu quero parcelar 6 vezes sem juros. Diz aqui que meu pedido será processado em dólares. Apenas os cartões de crédito para suporte nessa oposição de prazo. Olha só, só a gente que tem esse direito aqui no Brasil. Usei de outro local não. Convertendo para real, o valor ficou em R$ 127,96. O valor de frete R$ 65,00. Lembrando que eu moro no interior do Brasil. Então o frete é caro mesmo que eu fosse comprar aqui no Brasil. Então acho que comprando a da China entrega aqui ainda está muito barato. Tá bom? Então vamos aqui agora fazer o pagamento. Já escolhi aqui a opção. Vou clicar aqui em pagar. Vamos ver o processo. Está pagando. Pagamento realizado com sucesso. Vamos ver o pedido. Então está aqui, meu pedido. Aqui. Seu pagamento está sendo verificado. Seu pagamento está confirmado em 23 horas. Antes de tempo você pode realizar alterações pedidas após verificação. Então vamos agora só aguardar. Lembrando pessoal que esse Red Dot vai chegar aqui para mim no Brasil. Eu vou fazer um pequeno review para vocês. E vou vender para vocês ao preço que eu paguei. Ou seja, se vier o imposto eu vou colocar em pagar o imposto. E vou vender para vocês. Porque eu quero comprar outros produtos para poder fazer vídeos para vocês. E todo vídeo que eu fizer eu vou mostrar como eu fiz a compra. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.